Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, estamos aí no dia 9 de outubro. E pela primeira vez até o momento não temos os jogos da PS Plus Extra e Deluxe revelados nesse dia, sim. Já quase duas semanas do início do mês e até agora não temos os jogos mostrados para o grande público. E a gente sabe muito bem que eles devem chegar aí por volta do dia 18 de outubro, então falta muito pouco. Então, por isso eu resolvi buscar na internet alguns vazamentos aí de jogos que podem estar na PS Plus Extra e Deluxe de outubro de 2022. Tem muito jogo interessante aí, é claro que provavelmente não virá todos eles, mas com sorte algum deles pode estar nessa lista. Inclusive, tem jogo que é praticamente confirmado. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe isso pra mim que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, um dos primeiros jogos mencionados aí é justamente o Alan Wake. Exato! Um jogaço aí da Remedy é a versão remasterizada dele, que foi lançada aí por volta do dia 5 de outubro de 2021, né? É um jogo muito bom, muito legal, muito divertido. Um jogo que eu recomendo a todo mundo, já que ele tem uma história, uma narrativa impressionante. E eu acho que caso viesse no PS4, no PS5, na PS Plus Extra, seria uma bela de uma adição. Tem jeito de jogo que pode vir, lembrando que ele agora está em oferta, lembrando que é um jogo que não é tão caro, custa aí por volta de 100 reais na PSN Store. Faz sentido esse jogo vir. Tem uma temática ali, porque ele é do gênero de horror, então de terror. É aquele jogo que faz sentido aí para o mês de outubro, o mês das bruxas. A Sony já na PS Plus Essential não trouxe nenhum jogo dessa temática. Então, pode ser que faça total sentido, sim, senhor. Ah, Cádio, ele está em oferta. Jogos que estão em oferta, vem na PS Plus Extra? Vem na PS Plus Extra. Jogos em oferta costumam não vir na PS Plus Essential, mas na PS Plus Extra é normal e ocorre em grande quantidade de jogos de oferta, viu? Então, seria uma bela adição, eu gostaria bastante. Se vier Alan Wake, eu acho que muita gente vai adorar. É um baita de um game e é um game que com certeza vai mexer aí com sua cabeçola. A versão remasterizada. Nessa mesma pegada, temos aí o Dying Light, exatamente. Jogo mais antigo, que não está na PS Plus Extra. Vale lembrar que agora, recentemente, eles colocaram o novo Dying Light 2 na PS Plus Deluxe como forma de teste. Então, faria sentido, sim, para a iPad você comprar o Dying Light 2, eles colocarem a versão de teste lá na demo da PS Plus Deluxe, eles colocarem o Dying Light 1 também para vocês poderem jogar. Faria total sentido. É um jogo bom, viu, meus amigos? É um jogo divertido. Inclusive, o Dying Light 1 foi um sucesso tão grande que fez com que a empresa se tornasse uma das maiores empresas do mundo dos games e fez com que a empresa tivesse totais armas para criar o Dying Light 2, que meio que decepcionou. Decepcionou um pouquinho, viu? Muita gente ficou decepcionada. Mas o Dying Light 1 e o 2 também são bons. O 1 é espetacular. Recomendo demais que caso ele venha, que vocês deem uma atenção para ele e o joguem. Não deixem de jogá-lo, né? Agora, saindo um pouco dessa onda de jogos de terror, as informações falam de Watch Dogs Legion, exatamente. Watch Dogs Legion é atualmente o único Watch Dogs que não está na PS Plus Deluxe, creio eu, né? Os outros estão aí. E o Watch Dogs Legion é um jogo de 2020. Mas por mais que ele não seja tão antigo e talvez a Ubisoft ficasse reticente em dar um jogo tão novo agora, ele é o jogo que menos fez sucesso da série Watch Dogs. É o que tem mais problemas, é o que a galera menos gosta da campanha. Eles foram muito ousados em trazer o Watch Dogs, né? Em fazer o Watch Dogs. Mas, na verdade, foi uma ousadia que não foi justificada. A comunidade não abraçou o Watch Dogs Legion como eles pensaram que iria abraçar. A quantidade de vendas dele é baixíssima. Hoje ele é vendido super barato. A quantidade de jogadores atuais é muito baixa. A Ubisoft, creio eu, já terminou o suporte ao game. Então, faria sentido, sim, o Watch Dogs Legion estar aí na PS Plus Extra de outubro. Outro jogo que foi praticamente confirmado, é quase que oficial, que vai estar na PS Plus Extra, é justamente o Immortals Fenyx Rising. Jogaço esse, sim. Jogaço. Jogo de mundo aberto. Mescla um pouco ali a pegada de Assassin's Creed Odyssey com Zelda. O jogo é bem bonito. Mitologia grega. Muita coisa pra se fazer. Muita coisa pra se explorar. Tem aí puzzles, tem inimigos gigantescos, inimigos pequeninos. Você vai ter que buildar o seu personagem, reconstruí-lo conforme o tempo for passando pra deixá-lo mais forte. É um jogo bem, bem legal, viu? O BO do Immortals, que praticamente confirma, é que atualmente tem sido dessa forma. O jogo entra no Game Pass, ele vem pra PS Plus Extra Deluxe. O jogo vem pra PS Plus Extra Deluxe, ele vai para o Game Pass. E assim consecutivamente, né? E agora, recentemente, o jogo, ele entrou no Game Pass. E da mesma forma que no mês retrasado entrou o Assassin's Creed Origins, quase todos os jogos que estão entrando aqui e acolá, acabam entrando no outro serviço posteriormente. Então, Immortals Fenyx Rising é quase que confirmado que chega na PS Plus Extra nesse mês. Vamos torcer porque é um baita de um game. Agora, por último, mas não menos importante, temos aí informações sobre Resident Evil. Sim, existe informações de que Resident Evil tem no mínimo 2 a 3 jogos com chance de entrar na PS Plus Extra. Se fala muito aí de Resident Evil 4, 5 e 6, né? Que são os jogos mais clássicos da franquia, onde você tem aquela parte onde ficou mais action, mais ação do que propriamente Survival War. E também se fala muito, é claro, de Resident Evil 7, 2 e 3 remakes, né? Eu, vou ser bem honesto, se fosse pra eu torcer para algum, eu ia torcer para Resident Evil 2, Resident Evil 2, Resident Evil 7 e até mesmo Resident Evil 3, que são os 3 mais caros, são os 3 mais novos, são os 3 mais atuais, né? Com mecânicas mais atuais. Porém, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 também é um belo de um pacote que não é barato, não é barato pra você comprar na PSN Store, viu? É um pacotinho bem caro, por mais que ele seja da época do action, por mais que ele seja um jogo que muitos, alguns jogos aí, tem alguns jogos dessa lista, né? Que não são muito bem quis pela comunidade. Eu sou bem honesto aqui, Resident Evil 4 pra mim é muito legal, Resident Evil 5 pra mim é muito bacana também, é muito action, é, mas ele é bom, traz setor de personagens cativantes, como o Jill, como o Asker, entre outros. Resident Evil 6 é um problema? É um problema. Mas ele tem várias campanhas. Uma campanha, ele se salva para o jogador. Eu, por exemplo, gosto muito da campanha do Chris. A campanha do Leon, ela dá pra aceitar. O problema realmente fica pela campanha do Jake, que é muito ruim. Então vocês têm 3 campanhas, alguma delas vai te agradar, tenho quase certeza. Já no caso, se for realmente algum dos jogos mais novos, eu acredito que o que tem mais chance é o Resident Evil 7, que já foi dado na PS Plus Collection, que é mais velho e tudo mais. Caso seja um dos novos, aí qualquer um dos novos que venha, ou se vier os 3, aí são ótimas adições, viu? Porque os 3 jogos são, quer dizer, 2 jogos, né? Resident Evil 7 e Resident Evil 2 são muito bons. E o Resident Evil 3, tecnicamente, questão de gameplay, questão de gráficos, ele é muito bonito. O grande problema do Resident Evil 3 fica na parte de você comprar um jogo tão caro e jogar ele tão rápido. É um jogo muito rápido pra se zerar. Mas aí, mora também aquela questão. Você paga a assinatura e aí talvez seja um pouco menos doído você pegar e jogar Resident Evil 3 Remake pela assinatura, ao invés de comprar esse jogo, né? O foda é pagar 200 conto no Resident Evil 3. Mas jogar no serviço que você já paga é menos ruim. Então, essa é a lista. Lembrando, meus amigos, que até agora não tivemos vazamento do nosso querido Bill Bill. Bill Billzão não vazou novidades, não vazou informação, né? Então, a gente tem, é claro, que esperar o Bill Bill vazar, ou é claro, o Playstation, a Playstation, a Sony, oficialmente, revelar quais são os jogos. O Bill Bill é o que tem mais credibilidade e, claro, sempre a Sony ali em segundo lugar. Porque, pra mim, o Bill Bill tem mais credibilidade que a própria Sony. Essa é a credibilidade. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí. De todos os jogos que eu trouxe, quais vocês gostariam da PS Plus Extra? Quais vocês gostariam de jogar? Quais vocês gostariam de ter acesso? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou-me da gangueia. Aquele abraço e... Fui! 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 Vamos lá.